Antes de tudo, bom dia pessoal, como vão? Estive de vir a faro hoje, eu e minha mãe temos uma consulta no mesmo médico. O problema é que eu não me lembro destas consultas e marquei uma reunião para as 11h30. O médico é às 10h30, vamos ver se eu me despacho em princípio, dizem que sim, mas... O médico não me chamou a tempo, vi-me embora, desmarquei a consulta e vi-me embora. Esta consulta já estava marcada há algum tempo, mas esta reunião foi marcada assim e de repente. E é importante acontecer esta reunião, é muito importante que esta reunião aconteça por isso. que tive de vir-me embora. Mas pronto, a minha mãe ficou lá porque ela também tinha uma consulta. E então, pronto, ela ficou lá e depois ou duas, uma ou eu vou buscá-la ou ela vende o seu carro ou o meu pai vai buscar. Almocei agora porque acabei de vir da reunião com um futuro cliente. Correu um espetacular, não estava à espera de correr assim também. Estou ansioso para começar a fazer estas coisas e estes trabalhos e começar a divulgar o que eu faço. Mostrar-vos o que é que eu vou fazer e o que é que eu estou a fazer e o que é que eu estou a preparar. E se calhar vai ser em breve, não vai demorar assim tanto. E digo-vos que é uma coisa que eu estou a gostar muito de fazer. Agora vou sair outra vez para ter outra reunião. Vou sair outra vez para ter outra reunião. Então, hoje vai ser reuniões, reuniões, reuniões. Para informar-se destas coisas todas que está a... Opa, é reuniões, é estas partes assim. Eu nem me importo, eu até gosto de fazer isto. Eu estou de mordinho para vos divulgar. E hoje, basicamente, o dia tem sido reuniões. É o que tem sido, o que é bom para evoluir. Tem sido espetacular. Eu tenho um sofá aqui atrás da minha secretária, aqui assim. E a minha cadela, quando eu estou aqui no computador, ela gosta de seitar ali. Mas, normalmente, ela não tem posição para supor. Mas, hoje, ela conseguiu e... Acho que ela está confortável. Vem cá, vamos à rua? Já está confortável. Se tinha saído dali, já corres. Ou, e se eu não consigo sair dali? Uma, duas, duas, não sei. Vem cá, a rua? Vamos à rua? Na rua? Vamos à rua? Ah, consegues! Está a ver uma feira pirata aqui em baixo, em Olhão? Não sei. É muito pirata. Tantos piratas, mas todos têm pernas. Não é nenhum com perna de pau. Todos piratas. A minha mãe está a escolher uma pintura rupestre para fazer na pele. Olha essa caveira! Olha essa caveira! Oh escorpião! Olha esse aí! Quanto tempo de loucura na pele? Vai aí cinco minutos, eu tomava como ela é. Olha esse do amor gay! Era lésbica! Calma de parvo! O meu pai é a fazer live streams ali. Depois estava ali, para cá se dá para ver. Estava ali a fazer live streams, sem começar a fazer também, de locais como este e isso. Apareceu um pocama que eu não tenho e eu não sei para onde é que ele está, mas não é para este lado. Para este lado está muito longe. Não é para este lado! Este lado não é. Onde é que ele está? Eu não encontro. Carreio. Não sei para que lado está. Ah está para aqui! Agora está-me em quarto. Não sei. Este sistema de tracking pokémons é horrível. Não encontro. Eu não tenho. Obrigado! Tchau! Tchau!